Saudações, saudações corintianas, são saudações diferentes hoje, contando aí perrengues que os jornalistas passam cobrindo corintias. Estamos aqui com o nosso convidado, André Ranieri, da Jovem Pan, gravou aí uma live outro dia com a gente. Coincidentemente, naquele dia eu estava com a mesma roupa. Mera coincidência, mera coincidência. Perrengues como jornalista, meu amigo. De bate-pronto aqui, Lucas Farado, você é jornalista desde quando? Ah, eu entrei na faculdade em 2012 e me considero jornalista desde então, porque em 2012 eu já peguei meu primeiro estágio na área e trabalhando eu acho que já dá pra contar que é jornalista, né? Não precisa estar formado. Eu entrei na faculdade em 2006, formei em 2010. Só que quando que acabou a obrigatoriedade do diploma, eu estava na faculdade quando isso aconteceu. Foi, eu entrei em 2012 e já não tinha. Já não tinha, deve ter sido 2009. Então desde 2009, já que acabou a obrigatoriedade, eu me considero desde 2009. E você, Vinícius Saluzé? 2012 também. 2012 já estava saindo do colegial e entrando para a faculdade. Mas e o meu amigo, não me interessa que não é o ponto, você que é um corintiano jornalista, qual foi o seu maior perrengue cobrindo futebol? Cara, o meu maior perrengue, curiosamente, acho que é a minha maior lembrança. E aí lembrança de um jeito carinhoso, de cobertura, que foi também a primeira. Lá em 2012, eu tinha entrado, fazia pouco tempo no esporte interativo, eu fui cobrir o embarque do Corinthians pro Japão. Na ocasião eu não era repórter de ficar na frente das câmeras e tal, mas eu estava ali responsável por fazer o conteúdo de mídia. Um rostinho bonito. Eu já era um rostinho bonito, mas ainda não reconhecido. Na ocasião eu tinha que fazer registro pra mídia social, basicamente, tudo que estava acontecendo lá. E cara, foi muito legal, assim. Antes da parte do perrengue, a gente ficou, toda a imprensa ali, ficou tudo ali concentrado no portão onde entraria o ônibus do Corinthians. E a torcida foi se alocando ali. Depois da primeira meia hora que a gente chegou, já tinha muito mais gente do que quando a gente chegou. E foi aumentando, 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 até que chegou um momento ali que tinha dezenas de milhares de pessoas esperando o ônibus do Corinthians. E foi aumentando o ônibus do Corinthians. Ok, beleza. Mas eu não entendi ainda onde está o perrengue na história. O perrengue está na invasão ao aeroporto. Você, torcedor, lembra. Deve ter cansado. A gente já fez vídeo, inclusive, sobre as grandes invasões da torcida do Corinthians. Uma delas que a gente colocou na lista foi a invasão ao Salgão ali do aeroporto de Guarulhos. Depois que o ônibus do Corinthians entrou na pista ali, a torcida falou, tá, acabou a festa aqui, o que a gente vai fazer agora? Vamos invadir o Salgão. Cara, você vê os vídeos hoje em dia e tal, foi um negócio muito bonito. Assim, ocupou todos os andares ali do aeroporto, jogava papel higiênico. Mas, cara, para quem estava cobrindo, e imagino eu, para quem estava ali só fazendo uma viagem, chegando ou embarcando, e não tinha nada a ver com o Corinthians, estava bem caótico, bem caótico mesmo. Eu tive colegas ali de profissão que foram roubados, assim. E eu não digo que, pô, a torcida do Corinthians, o ladrão, não tem nada disso. Estou querendo dizer que, no meio ali de qualquer alteração de pessoas, vai ter gente mal intencionada. E é o que aconteceu ali, cara. Entrou muita gente. Pensa, entrou, sei lá, 10, 20 mil pessoas no Salgão. Então, eu vi um colega meu ali, do esporte interativo mesmo, que teve que se jogar em cima do notebook, porque estava trabalhando ali com o notebook conectado na fonte, e teve que se jogar para não ter o notebook roubado. E aí foi pisoteado. Foram momentos de tensão. O McDonald's lá, a praça de alimentação, todo mundo fez, mano. Puta, a galera começou a pular dentro do McDonald's para pegar os lanches. O Big Mac, velho, tá ali já, por que não? Foi muito caótico. E aí eu me perdi da galera, meu celular estava sem bateria, e eu não tinha o boleto do táxi lá. Que beleza. Era a minha primeira saída. Sua primeira cobertura. Minha primeira cobertura. Foi STM, gente. Eu em Guarulhos, uma da manhã, sem conseguir falar com ninguém, sem saber como que eu pegava um táxi ali, bancado pelo esporte interativo. Sem dinheiro também, então eu não tinha como bancar. Aí eu falei, pronto, fodeu. O que eu vou fazer aqui, né? Aí sabe, Siladeus, como eu achei a galera do esporte interativo, a gente voltou tudo junto. Ainda tinha que apresentar um trabalho de faculdade no dia seguinte, virei a noite fazendo o trabalho. Cara, foi uma noite muito louca ali. E você, André, fala aí um perrengue que você se lembra fácil. É, eu vou falar de um dos primeiros clássicos que eu fiz como repórter já, né? Na Arena Itaquera, o que acontece é o seguinte, no rádio tem a abertura de jornada, né? Começa uma hora antes e tudo normal. O Nilson Cesar tava narrando abertura, chamou meu destaque, depois chamou escalação, chamou tudo. Normal. Funcionando a volta, então. Aí beleza, aí começa o jogo. A bola rolando, quando fica um repórter atrás de um gol, outro repórter atrás de outro gol. Eu tava no setor norte ali. Ele vai lá e me chama na meta, tipo, ah, diga lá, Ranieri. Aí eu falo, ah, chegada do Corinthians, não sei o que. Beleza. Isso já depois de uma hora de abertura e a bola rolando. Tinha acabado de começar o jogo. Aí na segunda vez que ele me chama, diga lá, Ranieri. Aí eu falo, só que eu, caramba, meu equipamento tá zoado, porque não ouvi nada aqui. Aí eu vou lá, pego o meu retorno, aumento, no máximo. Passou mais uns três minutos, diga lá, Ranieri. Aí eu falo de novo e não me escuto. Aí eu falo assim, meu, acho que não é equipamento. Eu tiro o fone e começo a falar pra ver se eu me escuto. E eu mal consigo me escutar. Aí eu ponho o equipamento de novo e no retorno, o rapaz da técnica fala o seguinte. Fala, ó, o que aconteceu aí? Eu falei, não sei. Morreu, mano. Não sei, minha voz não tá saindo. A voz... No meio do clássico. No rádio, assim, de boa, sem voz no rádio. Rodriguinho fazendo gols e não sei. Exatamente. E o Corinthians tava atacando pro meu lado e tava pressionando. E eu tava sem voz. Ou seja, fodeu. Aí eles já avisaram pro Márcio Espínculo, que era o outro repórter. Falou, ó, você tá sozinho, segura aí. Comecei a atravessar o campo andando desesperado. Minha pressão caiu, porque eu fiquei tão nervoso. Que eu devo ter ficado branco, assim. E eu fui andando meio zumbi. Mais branco, né? É, mas você vê como que a situação tava complicada. Aí eu virei pro Espínculo e falei, perdi a voz. Perdi a voz. Aí ele começou a dar risada, foi a primeira reação dele. E ele falou assim, ó. Vai lá na lanchonete da arena, compra duas garrafas de água e um Rolls preto. Macaco velho ele. Aí ele falou, aí você põe o Rolls na boca, ele vai ajudar na garganta e fica tomando água de gole em gole. Até você chegar aqui vai dar uma melhorada. Quando o Nilson te chamar, entra abaixo, não força a voz. Aí beleza. Aí eu fui, fiz tudo isso bonitinho e tal. E voltei pra meta ali. Aí avisaram. Eu falei, tô de volta. Com a voz meio baleada ainda. Tipo, saindo um pouco. Aí avisaram, ó. Nilson, pode te chamar já, o André. Começou a me chamar, a voz ainda, eu meio que forçando ela, ardendo. Sabe, que você força a voz pra ver se ela sai. E aí eu não sei o que aconteceu, que o tempo foi passando e a minha voz foi voltando completamente. Quando acabou o jogo, quando o juiz apitou, fim de jogo, eu acho que era... Tava suado. Tava no ápice. A minha voz de beleza, de boa. Podia começar a jornada naquele momento, inclusive. Isso é perrengue. Isso é isso. O cara depende da voz. A voz some, imagina o que que... Na rádio sem a voz. Isso não é perrengue. Às vezes o frio, você percebe que sua voz tá ficando zoada. Não foi do nada. A Arena costuma ventar bastante. É, estádio, o Morumbi e a Arena Corinthians são os mais gelados, assim, porque é aberto e vem um... Foi gelado naquele lugar, né? Mas eu acho que não foi nem isso, nem tava frio nesse dia, foi, eu não sei se nervosismo de... Emocional. É emocional. Então, o Espínculo até falou isso, o Vanderlei Nogueira, o Flávio Prado, o Nilsson, que eu conversei depois, que é emocional, todo mundo já passou por isso, mas de fato é assustador, porque um segundo você tá com a voz, no outro, sem razão alguma, você tá totalmente sem voz. Que viagem. Então, é desesperador. Ficar sem voz no rádio é desesperador. É, seria isso por você digitando lá o texto do jogo e seus dedos travam. Tá bom, o dedo, eu não conseguia digitar mais nada. É igual. E o seu perrengue, seu Vinícius? O que você já passou aí nessa jornada? O meu perrengue, eu diria que foi um clássico também. Em 2016, o Corinthians é derrotado pelo seu maior rival, não ousa citar aqui. E aí, o que houve depois daquele clássico em Itaquera? Puta, foi o da queda do Cristóvão? Foi sim, senhor. Cristóvão Borges era técnico do Corinthians, tava meio derrapando, já ninguém queria que ele ficasse, o torcedor só xingava. Foi lá o Corinthians, toma uma trollitada desse rival aí lá em Itaquera. E aí, o homem é demitido. Aí começa o burburinho da imprensa, não sabia se ia ter coletivo. Aí, quando a gente sabe, já entra o presidente, que era o Roberto de Andrade na época, junto com o seu diretor, o Alessandro. E aí sim, aí começa aquela loucura já, porque tem que subir rápido. Vocês aí estão ligados já que o meu timão é ágil, eu diria também, pra subir matéria. Então, já acho que não é bem um perrengue, mas foi uma experiência como jornalista muito foda, assim. Porque não tava tão acostumado a ir sozinho lá pra arena cobrir jogo. Então, foi uma... E paralelamente, tava acontecendo também umas parálogas à torcida, né? Então, até que você vê aí... Foram atrás do Roberto de Andrade. Eu lembro desse dia aí. Alguns torcedores tentaram invadir o vestiário do Corinthians depois. Porque você se lembra aí, quando estava derrapando na temporada, não tinha ganhado nada. Tinha sido eliminado a Libertadores, pros Asco Aldax. E aí, alguns torcedores tentaram invadir o vestiário. Então, ali o segurança começou aquele, né? Empurra, empurra, não sei o quê. Vai invadir, não vai invadir. Mas, no fim, tudo na paz. Ninguém apanhou, ninguém morreu. Deu tudo certo. Então, esse foi o meu perrengue, eu diria. Minha carreira, né? O perrengue é esse, o perrengue é muito bom, né? Não foi pisoteado. Fora assim, episódios, né? Sem internet, a gente que escreve, acho que você também passa por isso, mas não tanto porque só parada no rádio. Não, passo, pô, ou se passo, porque não tem internet, mas tem o sinal, tem a frequência. Alô, Arena Corinthians! Cadê a internet da Arena Corinthians pra imprensa? Não, mas é frequência do equipamento. A gente fica fora do ar toda hora, é normal, né? Até difícil. Uma curiosidade, você já passou, assim, ali no pós-jogo, uma pérola com algum jogador, assim? Alguém que não soube responder, te responderam mal educado? Teve alguma parada, assim? Nossa, eu tinha, tinha na saída de campo. Saída de campo. Essa foi, tem uma que até hoje os caras me zoam lá na rádio. Corinthians e Cruzeiro, vitória do Corinthians, 1x0 no passado, na Arena. Aí eu tava com o lado do Cruzeiro. Aí o Rafael Sobbs tava voltando de lesão. E ele, por isso, entrou no final e deu uma baita de uma correria ali na zaga corintiana. E aí eu virei assim, eu falei, pô, Sobbs, você entrou bem demais, né? Talvez se você tivesse começado a partida, a história poderia ter sido outra, né? E daí ele virou assim, você não acompanha o noticiário, não? Fora de São Paulo? Eu falei, acompanho. Você não sabe que eu tô voltando de lesão? Falei, sei. Eita, pô. Não, que não sei o que. Eu falei, não, mas o Bob Buena também, ele teve a mesma coisa. Ele foi titular, jogou os 90 minutos. Então, acho que você deveria se informar melhor, que não sei o que. Começou a me dar altas, altos coices ali na saída do gravado. Nossa, de braço, sim. Não sei se ele tava chateado e tal. Eu sei que eu comecei a ficar pé da vida na hora. Aí ele tava no meio da... Valeu, obrigado aqui então, Rafael Sobbs, não sei o que. Nessa, o estímulo começou a rir pra caramba também. Mas o Rafael Sobbs, uma vez eu fui tentar uma entrevista com ele. Um dos, acho que ele era assessor do Cruzeiro, nem lembro quem era. Ele virou e falou assim, falou, tem certeza que você quer o Rafael Sobbs? Eu falei, por quê? Eu falei assim, cara, não é nem que ele é mala, nada, é que ele não gosta de futebol. Eu falei, como assim? Não, ele não gosta. Ele joga, ele vê isso como uma profissão mesmo. Ele não assiste, ele não tá ligado de nada. É outra vibe, ele não gosta de falar de futebol. Escolhe outro jogador aí que acho que é mais fácil, porque ele vai te atender e tal. Mas não sei se é o cara mais que vai estar com a maior disposição de falar. Talvez você falar de rock'n'roll, que ele é roqueiro, seja melhor do que falar de futebol. Então vai ver essa explicação também. Ele não gosta de falar de futebol, então ele já dá uns coices pra ir mais rápido embora, não sei. Maltrator, eu não sou amigo André. Não tenho mágoa do Rafael Sobbs, eu gosto dele. Ainda assim, acho legal. Coitado, ele sofre, porque imagina em concentração. É só samba, é pandeira, pagode. E ele deve ser o único com um fonezinho ali ouvindo rock'n'roll, né? Tipo o Cássio lá. Balbuena, Balbuena. Ah, tem o Balbuena. Ah, mas fica o Cássio Balbuena no cantinho ali. Só, só. Isolado. Sofrendo bullying no elenco do Corinthians. Valeu, Fiel. Esse foi o Saudações Corinthianas de Perrengues. Pra você ainda que não conhece o meu timão, se inscreve no canal aí. Deixa o like e ativa o sininho. Valeu, Ranieri. Tamo junto. Valeu, Ranieri. Lucas Vinícius. Valeu, Ranieri. Aí mais vezes. Já é a segunda, né? Já é a segunda. Então, então... Dessa vez vem com outra roupa. Já tá em casa. Beleza, eu vou decorar aqui pra próxima vez eu venho com uma roupa diferente. Valeu. Beleza? Valeu, valeu. Um abraço. Vai Corinthians. Vai Corinthians. Vamos juntos.